Foram 18 jogos nessa segunda passagem do senhor Hélio dos Anjos. Ao todo, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Repito, 18 jogos nessa segunda passagem, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Chega o fim hoje. A história, pelo menos por hora, a gente não sabe porque o futebol muda assim. Ele já pediu para sair e voltou no mesmo ano, depois de meses. Mas acho que agora vai ser bem diferente, mas chega o fim sim. A história, nesse ano, vamos dizer, do Hélio dos Anjos com o Náutico Capibaribe, com o Clube Náutico Capibaribe. O Náutico acabou de confirmar a demissão do Hélio dos Anjos. Depois de uma reunião agora tarde, no comecinho agora da noite, foi decidido que o Hélio dos Anjos não continua no comando técnico do Náutico para a temporada 2022. Realmente não foi surpresa porque ontem o Náutico já tinha formalizado até no seu site oficial, no Twitter, nas redes sociais, que demitiu o Guilherme dos Anjos, filho do Hélio dos Anjos, por justa causa. E o Hélio dos Anjos colocou, tweetou lá no Twitter, essa seguinte frase aqui. Coloca aí para vocês. Coloca aqui do meu lado. Coloca aqui do meu lado. Ele falou que não vai deixar os princípios familiares, que não vai deixar. E ele honra a palavra dele, nunca mentiu para enganar ninguém. Então dava a entender que sim, ele estava de saída do Náutico. A informação saiu agora há pouco, com os repórteres que cobram o Náutico ali, o Tarsus Michel, o Ricardo Repórter da CBN, vários outros também repórteres, o Igor Moura da Rádio Jornal também, que o Hélio dos Anjos não é mais técnico do Náutico. Agora o Náutico vai olhar para frente. O Náutico agora tem amanhã um jogo contra o Fortaleza, vai todo desfacelado. Pode ser que o Náutico ainda tenha saída de jogadores, porque os jogadores só foram para briga, para vias de fato, com outros torcedores, não é dali da torcida organizada, de outros membros, porque realmente queriam atacar o Hélio dos Anjos. Então não tinha mais clima para o Hélio dos Anjos ficar nos aflitos. Então por isso, por isso também foi um dos motivos para os jogadores também atacarem ou irem em defesa do Hélio dos Anjos. Tem jogadores ali que ficou até... O Chiesa, o Chiesa, no ano passado, quando ele saiu, entendeu? Quando ele saiu, ano passado, o Chiesa publicou nas redes sociais que o Náutico não sabia o que estava fazendo. Deu a entender isso, estou indo diretinha. Então pode ser que saia quem sabe o ídolo do Náutico sai. Não é será que é ídolo mesmo? A torcida do Náutico vai ter que ver agora. Mas enfim, Hélio dos Anjos não é mais técnico do Náutico. As atenções agora da diretoria do Diós de Braga, de toda a cúpula Alvi Rubra, vai se concentrar e realmente escolher o novo técnico. Escolher quem vai assumir, quem vai substituir o Hélio dos Anjos. Um técnico com muita história, com muito currículo. Conquistou o campeão do Pernambucano. É o atual campeão do Pernambucano no Hélio dos Anjos ainda. Não teve nenhum vencedor ainda. Vai ter, alguém vai ocupar o seu lugar, já porque ele está saindo do Náutico agora. Mas realmente, agora já dá para ver. Já dá para ver. Náutico sem técnico em busca de outras opções. Quem seria a tua opção, torcedor? Lisca doido? Enderson Moreira? Quem seria a tua opção? Qual seria a opção para o Náutico ir buscar no mercado agora? Náutico sem técnico. Vai votar suas forças, vai colocar suas forças agora, claro, no recurso financeiro, na boa conversa, na boa pala, no Pernambucano que sabe, que a gente sabe muito bem. Quem será? Quem será? Então vocês vão colocar aqui embaixo também para mim, tá certo? Hélio dos Anjos fora do Náutico. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Vocês estão esperando porque eu estou suado. Estou suado mesmo, minha gente. Estou suado para valer, para dedéu. Mas, gente, beijo para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, gente. Boa sexta.